Bom dia pessoal, meu nome é Djalma de Campos, eu sou aluno do curso de música aqui do Instituto de Artes da Unicamp e eu me interesso bastante por musicologia, nas suas duas áreas, na parte histórica, da musicologia histórica, e na parte étnica, da etnomusicologia. O trabalho que eu desenvolvo, ele utiliza a etnomusicologia, da qual nasce da necessidade de explicar a música e seus acontecimentos através da antropologia, ou seja, ela pega questões que são culturais, sociais, ou seja, extramusicais, que formam a música, e que em certa medida pela música também são formadas. O principal campo de atuação da etnomusicologia são as músicas ditas populares ou folclóricas. E é considerado, na música, um campo até que recente, datando sua maior evolução pós-1950, pois antes disso, os musicólogos mais conservadores, eles preferiam estudar a música europeia de concerto. O principal diferencial da etnomusicologia para a musicologia histórica consiste em não se apoiar em documentos históricos, mas sim na cultura e na sociedade para descrever aquela música. Ou seja, ela deixa de lado um pouco a música europeia de concerto e dá espaço para manifestações musicais pouco estudadas, como, por exemplo, a música indígena, a música folclórica, a música africana, a música do Oriente Médio, entre muitas outras. O que é o trabalho que eu desenvolvo? Ele é um projeto ainda recente, de uns três ou quatro meses, que tem como principal objetivo obter material audiovisual, ou seja, fonogramas, e também informações sobre músicas folclóricas brasileiras. Ele nasceu de conversas minhas com o meu orientador, Tiago Tavares, que é doutor em engenharia elétrica aqui pela Unicamp, sobre a dificuldade de encontrar acervos sobre música folclórica. E logo o Brasil, que é um país com folclórica tão grande, rico e original, porém com material tão disparso e pouco divulgado. O material até existe, pois desde o começo do século XX, alguns pesquisadores, apesar de poucos, têm o seu trabalho voltado para esse campo de estudo. Portanto, se apoiando desde esses pesquisadores até os do presente, o trabalho tem o objetivo de caracterizar, localizar, armazenar e fazer a disposição para o grande público desse trabalho. A forma de trabalho. Primeiro, é feita a leitura de bibliografias de acham musicólogos brasileiros sobre música folclórica brasileira, para que isso ajude a caracterizar essas manifestações, por assim não ficando uma busca aleatória de informações. Fazemos nomes de etnomusicólogos renomados na área, como por exemplo, Mário de Andrade, Câmara Cascudo, Tiago de Oliveira Pinto, entre muitos outros. O segundo passo, já lido a bibliografia, consiste na localização desses fonogramas, desse material de áudio, disperso na internet. Ele pode ser encontrado em acervos ou em coletâneas. E também existe a possibilidade da digitalização de LPs presentes nas bibliotecas da Unicamp, pois a Unicamp possui um acervo muito grande de LP. O terceiro passo é fazer análise do material com a intenção de obter metadados descritivos. Ou seja, nós ouvimos o material de áudio destacando algumas características que achamos relevantes, como por exemplo, quais os instrumentos utilizados, se possui ou não letra, qual o BPM, que é a batida por minuto, o andamento daquela música, para que também futuramente possa auxiliar o futuro usuário do website a fazer a sua busca. O quarto passo consiste no armazenamento, tanto do material de áudio, quanto das informações no sistema. E o quinto e último passo, que estamos começando agora, consiste na análise, só que com suporte computacional, também feito pelo orientador. Que consiste, por exemplo, em pegar músicas em comum, músicas com instrumentos em comum. Qual a porcentagem de ocorrência desses instrumentos? Dado o BPM de uma música, é possível determinar se ela vai possuir ou não letra? Por exemplo, músicas com andamentos mais rápidos, tendem a não possuir letra? Músicas com andamentos mais lentos, tendem a possuir letra? Alguns dados obtidos. Foram coletados aproximadamente 320 fonogramas dispersos nas coletâneas Marcos Pereira e dicionários do sonoro do folclore brasileiro, onde os fonogramas foram agrupados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O agrupamento foi feito por grau de parentesco entre essas manifestações. Depois foi analisado a instrumentação, os instrumentos presentes, e foram agrupados em percussão, voz, sopros e cordas. Onde todos os instrumentos podem ser encontrados nas mais diversas regiões, porém, com predominância de alguns em determinados locais, como por exemplo, no Norte, da voz, Nordeste, sopros e percussão, Centro-Oeste e Sudeste, voz e cordas, e Sul, voz. Depois foi analisado a presença ou não de letra, onde a letra foi encontrada em toda a região, também de uma forma bem distribuída, porém com grande destaque para o Centro-Oeste e Sudeste, onde todo o fonograma analisado possuía algum tipo de letra. Por último, foi analisado o BPM, sendo encontrado de uma forma bem equilibrada, BPMs bem lentos, de menos de 50 batidas por minuto, e alguns bem elevados, com mais de 120 batidas por minuto. Durante a execução desse trabalho, eu tive o tempo e a oportunidade de me aprofundar sobre um tema que me interessa muito, e também de me aprofundar um pouco mais na cultura do meu país, e afinal foram esses estudos que guiaram a pesquisa até aqui. Portanto, esperamos em breve ter em mãos um material que sintetize um pouco desses estudos para a gente fazer uma fonoteca e fazer uma exposição para o grande público. Queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.